Olá, cá estou eu e desta vez para satisfazer algumas curiosidades. Algumas perguntas que me fizeram e que eu gostava de responder às pessoas que me fizeram. A primeira pergunta que eu vou tentar responder, daquilo que sei, era quantas visualizações eu gostava de ter. É lógico que eu gostava de ter muitas visualizações, com muitos gostos. Porquê? Porque era maneira de eu estar-me a divertir a fazer estes vlogs e saber que vocês também estão a divertir a vê-los. E então estavam lá os likes, gostos. Segunda pergunta que eu vou esclarecer e toda a gente acha que no YouTube se ganha muito dinheiro. Então perguntaram-me quanto é que eu já ganhei a fazer estes vlogs no YouTube. Ganhei um grande número e muito redondo. Zero. Grande e redondo. Zero. Também me perguntaram qual foi o vídeo que eu gostei mais de fazer até agora. Pelos vários desempenhos que esta associação tem, por ser com crianças, por ser com várias coisas. O que eu gostei mais de fazer até agora foi os Doutores Palhaços. E aproveito esta pergunta também para vos deixar os contactos novamente. E o que é que eles fazem e se puderem contribuam que eu sempre posso também o faço. Portanto, eu queria solicitar quem pudesse participar-se nesta operação. É só comprar aquela bolinha, custa 2€, traz um narizinho e depois até podem conduzir assim o nariz. Receitamos alegria. A quarta pergunta que me fizeram para hoje foi se vem aí algum carro novo. O pessoal pensa aqui isto. Quem faz vlogs de carro está cheio de papel e quer ser para entrar no carro. sempre para entrar, sempre para entrar, sempre para entrar. Tipo Schmi. E agora vem uma grande da bomba. E agora vem uma Mercedes GTR. E agora vem assim. Ainda de cima aqui em Portugal são os mais pobrezinhos e tal. Temos que fazer o que venha. Estão que está à mão. É assim. Eu tenho uma ideia que é fazer com carros de algumas pessoas amigas. Tenho um carrito aqui ou um carrito ali. Mostrar mais algumas coisas que não sejam só os meus. Mas já que falam nisso, eu também andava com ideias em trocar um dos meus. Eu não sei bem. Até porque estou satisfeito com o que tenho. Tenho a minha bombinha. Que é esta onde eu vou hoje. Tenho outro carro familiar 7 lugares. Diesel. Também é bom. Resovávelzito. Bonzito. Para aquilo que eu preciso. Mas já agora vocês fazem essa pergunta e tudo. Deixem também uns comentários. Façam os vossos sugestões. E digam o que é que gostavam de ver trocado. Se esta bombinha for outra bombinha. Ou um bombão. Mas é bombão. Acho que é provável. Ou se gostavam de ver o carro familiar. Trocado por um outro familiar mais apetecível. Sei lá. Com mais cavalos. Ou com outra coisa qualquer. Eu também fico com essa ideia na cabeça. E pode ser que um dia destes. Tendemos outros carritos para fazer os vossos. Pode ser. Ora bem. E quinta e última pergunta. Para isto não ficar muito maçudo. E muita pergunta resposta. E muita curiosidade. E ficar alguma coisa também para a próxima vez. Perguntaram-me. Como é que eu evoluí. Logo ao tipo do canal. Alguém muito atento. Percebeu que aquilo apareceu. Uma determinada coisa. E a determinada altura. Aquilo apareceu. Mais evoluído. Então gostava de saber. Qual foi a minha teoria. Como é que aquilo evoluiu. Eu vou explicar. Mas tenho que me sentar ali do outro lado. Que dá mais espaço. Antes. Hora então. Temos aqui um papel. Uma caneta. Duas canetas. e eu vou começar por fazer como costumava desenhar. Ora bem, o meu símbolo começou, tipo, quando vamos ao banco ou uma coisa assim qualquer e precisamos deixar uma rubricazinha, então era assim. Isto é o quê? Isto é o C de Cristino, o P de Paulo e esta pontinha aqui é como se fosse um J de Jorge. Portanto, Paulo, Jorge, Cristino. E isto ficava assim. A história do YouTube, dos canais, eu precisei, isto precisa aqui de mais qualquer coisa e de uma cor. Eu gosto muito de laranja e gosto muito de laranjas, da fruta. Então resolvi pôr aqui um laranja para dar uma determinada cor à coisa. E, alguém que reparou nisto, viu que, às tantas, isto evoluiu disto para, e foi a minha ideia, foi assim. Vou pôr aqui, vou transformar isto, já que o canal é de carros e de coisas, numa espécie de carro. Pronto. E pus-lhe aqui, assim, um aileron. Isto, por acaso, parece o símbolo de uma marca, mas está super entendida. E o aileron, claro, da cor do carro, à pintura, laranja. E disse assim, mas isto para parecer um carro, tem que ter umas rodas. E então, pus aqui, umas rodas. Mas só umas rodas. Como é que apareceu o azul? Porque era a caneta que eu tinha à mão. Podia ter sido isto, podia ter sido tudo em preto e laranja, mas foi em azul e laranja. Mas, por acaso, acho que o azul também realça mais com o laranja do que se fosse um preto. Vou aqui mais um bocadinho, pintar aqui mais um bocadinho de laranja. Está mais bonito, mais bonito. Pronto. Sim, e depois achei que isto, se calhar, com umas jantes, tipo uma bandeira de xadrez, era capaz de ficar engraçado. E fiz a bandeirinha de xadrez, umas jantes, que é a bandeira de xadrez de passar a meta. E com todo o meu jeito para o desenho, isto tinha que passar, não é? E também para o canal, pela informática. Então, foi aí que apareceu a parte informática, para depois juntar as rodinhas, tudo feito no Photoshop. E agora que perceberam como é que apareceu o logotipo do canal, vamos voltar para casa. Agora estou daqui. Ok, já estamos na gareça casa. Ficou tudo bem, está tudo uma maravilha. Se vocês gostaram, façam like. Subscrevam. Deixem comentários sobre aquela situação dos carros. Querem um carro, quando era um carro... Um comentarizinho. Um comentarizinho. Tchau.